Música Abertura aberta a 17ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da legislatura 2013-2016. Primeiramente quero cumprimentar meus colegas vereadores, colega vereadora Wanderle, vice-presidente da mesa, os assessores, funcionários, nosso público presente, agradeço a presença da jovem. Aos ouvintes da Rádio Cidade da Luz que nos acompanham como sempre e aos internautas que sempre estão acompanhando e fazendo os comentários do trabalho sério e transparente da Câmara. Com isso eu peço que o vereador Gabriel faça os cumprimentos iniciais. Uma boa noite a todos os amigos vereadores, uma boa noite aos assessores, uma boa noite ao público presente, uma boa noite a quem nos acompanha pela rádio, pela internet. Espero que seja uma reunião muito proveitosa, muito trabalho. Boa noite. Vereador Antônio Vitor Minha saudação a toda a comunidade luminarense, esperando podermos neste dia cumprir com o nosso dever de cidadão pelo município de Luminárias. Vereador Francisco Alves Também gostaria de desejar uma boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham pela rádio Cidade da Luz, a todos que nos acompanham pela internet. Também gostaria de mandar um abraço a todos os meus familiares, a todos os amigos da zona rural que estão nos ouvindo agora. Também queria agradecer a Deus mais esse dia, mais essa oportunidade. Boa noite a todos. Vereador, secretário da mesa, o Ranieri. Boa noite, meu colega vereador, presidente, vereadora Vanderlei, os assessores, pessoal aqui presente, pessoal que nos acompanham pela internet, pela rádio. Boa noite. Vereadora, vice-presidente da mesa, Vanderlei. Eu deixo meu abraço a todos que estão nos ouvindo, aos meus colegas, a menina que está aqui também, né? Desejo a todos uma boa noite. Vereador Nivairto Queria desejar uma boa noite aos meus amigos vereadores, senhor presidente, nossos assessores. Boa noite, boa noite aos ouvintes da Cidade da Luz, da internet. Boa noite às pessoas aqui presentes. Boa noite. Vereador Luiz Raimundo Cumprimento os colegas vereadores. Boa noite, a mesa. Vereadora Vanderlei, os assessores, secretária. Boa noite. Público aqui presente. Os ouvintes da rádio e os internautas. Boa noite. Vereador José de Fátima Perunga Boa noite, senhor presidente, meus companheiros vereadores, nossos assessores, todo o povo de luminárias que nos acompanham pelos meios de comunicações e parabenizar hoje, 25 de agosto, dia do soldado. Parabéns a todos os soldados brasileiros. Muito obrigado. Continuando nossa reunião, gostaria de solicitar do secretário da mesa que faça a leitura da ata da reunião anterior, do dia 18 de agosto de 2014. A ata da 16ª reunião ordinária da legislatura do ano 2003-2016. Ao 18 de agosto de 2014, nas salas de sessões, sob a presidência do vereador Simval Silva, reuniram todos os vereadores que cumprimentaram o cidadão presente, ouvintes, internautas, funcionários e assessores. O presidente comunicou aos vereadores a ausência do vereador Antônio Vitor Gouveia Júnior, pois o mesmo apresentou atestado médico, justificando sua falta. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Indicações do ofício nº 28, barra 2014, da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitando prorrogação de prazo que foi deferido pelo presidente. Foram enviadas moções de pesar para os familiares, Sr. Antônio Daya, Sra. Valmira Diniz e Sra. Maria Aparecida de Jesus. Leitura de moções de aplauso para o Sargento Antônio Abreu, pela aposentadoria. O presidente comunicou aos vereadores e demais que o balancete da Câmara, referente ao mês de julho de 2014, deu entrada na mesa dia 8 de 8 de 2014 e ficaria à disposição do mesmo. E que, em 11 de 8 de 2014, deu entrada na Câmara os balancetes das receitas referentes ao mês de maio e junho de 2014 da Prefeitura. Para a ordem do dia, o projeto de lei nº 3, barra 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentar do município de luminários para o exercício de 2015 e da outras providências. Solicitou das comissões que se reunissem para emitir seus pareceres. De volta ao plenário, o vereador Francisco de Paula Alves pediu vista ao projeto. A mesma foi concedida pelo presidente. O vereador Francisco justificou seu pedido de vista devido à falta do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Antônio Vitor. O presidente comunicou aos vereadores que os projetos em tramitação nesta Casa são o projeto de lei nº 4, 2013, plano diretor, projeto de lei nº 1, barra 2014, abertura de crédito SAMU, projeto de lei nº 3, barra 2014, LDO e projeto de lei nº 4, abertura de crédito da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Comunicou também que os projetos estariam parados devido aos pedidos de vistas dos vereadores no projeto nº 3, barra 2014, LDO. Em seguida, o presidente fez a leitura do ofício do senhor Cristiano Roberto Ferreira, ex-prefeito, solicitando espaço para fazer a defesa sobre as contas do exercício de 2004. Em seguida, o presidente passou a palavra para o senhor Cristiano Roberto Ferreira, que fez a leitura, explanação e defesa das contas do exercício de 2014. Não havendo mais nada a tratar, o presidente informou que a próxima reunião seria dia 25 de agosto de 2014, às 20 horas. Agradeceu a presença de todos, também aos ouvintes e internautas, e declarou encerrada a reunião. E eu, Raniela Maral Souza, secretário da mesa, digitei e assinei a ata, que também vai assinada por todos os demais vereadores. Em votação, a ata da reunião anterior. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a ata da reunião anterior. Atenção, a ata da reunião anterior.